O que foi aprovado foi facilitar o acesso de pessoas deficientes aos locais onde tem postos de informática. Da mesma maneira que era preciso abrir facilidade para os telefones públicos. O telefone público tinha que estar no lugar em que os cadeirantes chegassem. Agora não basta isso para telefone público, tem que ser para os lugares onde tem as lan houses, os centros de computação abertos. Isso foi o que foi aprovado. Mas, em função disso, surgiu a ideia, a partir da fala do senador Aziz, que eu achei muito interessante, de ouvir os portadores de deficiências, o que é que eles gostariam de ver a ciência e a tecnologia trabalhando para facilitar a vida deles. Desde do ponto de vista de locomoção, do ponto de vista de audição, do ponto de vista de visão. Eu achei muito interessante e vamos fazer junto com a CDH. Obrigado. Obrigado. Obrigado.